Música Oi gente, eu sou a Dani Bolina, tenho 26 anos e eu trabalho no Point na TV. Esse mês eu sou a Garota Binabe. Aí pra mim foi maravilhoso, a gente veio até Campinas fazer essas fotos. Marcela arrasou na produção, o Serginho arrasou na maquiagem e o Ricardo arrasou nas fotos. Eu consegui ver um fotógrafo tão maravilhoso e tão rápido em toda a minha vida, gente. Amei. Quem quiser mais informações e ver todas as minhas fotos, entrem no www.garotapinabe.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado. Música 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 Música